Música Pensa a guerra com o amor Mas não vira seu irmão Ele sente a mesma dor Sinta no seu coração Pois a guerra não constrói A não ser destruição Pensa a guerra com o amor Peça força ao Criador Pois só Ele é quem constrói Se abrir teu coração O amor irá reinar E então aprenderás O teu irmão perdoar Se abrir teu coração O amor irá reinar E então aprenderás O teu irmão perdoar Veja o que Jesus sofreu Quando aqui no mundo andou Somente em gratidão E sofrimento passou E sofrimento passou Mas com seu amor maior O exemplo nos deixou Que mesmo numa cruz Ele roubou ao Pai E a todos perdoou Se abrir teu coração Se abrir teu coração O amor irá reinar E então aprenderás O teu irmão perdoar Se abrir teu coração O amor irá reinar E então aprenderás O teu irmão perdoar Se abrir teu coração Se abrir teu coração O amor irá reinar O teu irmão perdoar E então aprenderás Não entendo Por que preferes amar este mundo Cheio de abominações De problemas profundos Não entendo Por que amas Deus inventado E desprezas Aquele que veio Te livrar do pecado Te aconselho Servir a Jesus Te aconselho Te aconselho Gozar desta luz Te aconselho Crer no Deus Que te conduz Te aconselho Servir a Jesus Te aconselho Gozar desta luz Te aconselho Crer no Deus Que te conduz Não entendo Por que tantas coisas Erradas existem Deus fez tudo certo E com perfeição Não entendo Não entendo Por que tanto mal Tanta violência Te aconselho Quando Cristo Quando Cristo Somente pregou A salvação Te aconselho Servir a Jesus Te aconselho Gozar desta luz Te aconselho Crer no Deus Que te conduz Te aconselho Servir a Jesus Te aconselho Te aconselho Gozar desta luz Te aconselho Crer no Deus Que te conduz A salvação História Ítimos A salvação Vamos temer a Deus, vamos temer a Deus, ficar em reverência para ouvir os ensinos seus. Quando Moisés tirou o povo de Israel, Deus estava com ele, o mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás, os montes estremeceram, até a terra tremeu com a presença de Deus. Vamos temer a Deus, vamos temer a Deus, ficar em reverência para ouvir os ensinos seus. Vamos reverenciar a Deus que tudo corrui, uma certa vez no templo, Jesus assim falou. A minha casa será, chamada casa de oração, e muitos não guardam seus pés, somente em conversação. Vamos temer a Deus, vamos temer a Deus, ficar em reverência para ouvir os ensinos seus. Deus mostrou seu poder, e muitos ainda não creram, disseram-me ser de ouro, para o adorar. Mas na terra prometida, Deus não deixou entrar, vamos temer a Deus, vamos temer a Deus, ficar em reverência para ouvir os ensinos seus. Música Nesta jornada que vou seguindo, sei que espinhos vou encontrar, mas também flores. Música Encontrarei Música 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 São grande as lutas, que se levantam, para que eu deixe de caminhar. Música 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 Com Jesus me guiando, não irei vacilar, vejo em mim a frente a vitória final, com Jesus subirei para a mansão divinal. Vem Senhor Jesus, em meu barco ficar, que as ondas da vida querem se levantar. Com Cristo em meu barco, o mal não temerei, triunfante vitória, a certeza terei. Eres tu meu amigo, desta graça alcançar, é somente tua vida a Jesus te entrega. Serás transformado, na tua vida terás, e o mar desta vida, com Jesus vencerás. Vem Senhor Jesus, em meu barco ficar, que as ondas da vida querem se levantar. Com Cristo em meu barco, o mal não temerei, triunfante vitória, a certeza terei. Se de Deus tu tens promessa, no tempo ele há de cumprir. Se os anos estão se passando, não temas, nem tudo é o fim. Pra Deus nada é impossível, se queres a luta vencer. Espere sorrindo ou chorando, que Deus honrará sua fé. Fique debaixo da promessa, quem prometeu é fiel. Ainda que a terra se muda, ainda que a terra se muda e o sol escureça. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Fique debaixo da promessa, quem prometeu é fiel. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Se tua fé diminuta, parece pequena demais. Jesus, teu clamor sempre escureça, e não te esquece jamais. Espere na santa promessa, contigo Deus não falhará. Ainda que tudo aconteça, se Deus prometeu cumprirá. Fique debaixo da promessa, quem prometeu é fiel. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, ainda que a terra se muda e o sol escureça. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Fique debaixo da promessa, quem prometeu é fiel. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Lanca que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes, espere em Deus. Ainda que a terra se muda e o sol escureça, não pasme nem de estantes. Sei que nesta lida lutas se levantam para me deter Mas aqui no mundo não é meu descanso, não é meu lazer Pois prazer maior Cristo já me deu, transformado sou Jesus meu amigo desta alegria quer me conceder Alegre eu vou, alegre eu vou No fim da jornada a vitória é certa com meu Senhor Alegre eu vou, alegre eu vou No fim da jornada a vitória é certa com meu Senhor Ouça agora o que digo, quanta gente está morrendo Sem a salvação As potências se alteram e declaram logo guerra Pra mostrar as invenções Um sorriso dispassado, sempre vejo do meu lado Um caminho a cruzar Sem saber qual a distância, nem tão pouco a esperança Que deva encontrar Perda sua voz bem forte, caminho por onde for Diga que Cristo vem, a quem não se preparou Mostre a transformação que há dentro de você E desta alegria que invade o nosso ser Os sinais estão chegando, pouca gente preparado Pra vinda do meu lado Pra vinda do rei O amanhã é muito incerto Não adianta projetos Sem seguro em Cristo estar As riquezas deste mundo Não garantirão Não garantirão Não garantirão Não garantirão Se em Cristo não estás Pois tudo no mundo passa Mas a vida com Jesus Será sempre e eternal Não garantirão Não garantirão Pega sua voz bem forte, caminho por onde for Diga que Cristo vem, a quem não se preparou Mostre a transformação que há dentro de você E desta alegria que invade o nosso ser Éro Coisa 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 Coisa